No Vale da Sombra da Morte No ventre da escuridão Clamei a Deus e senti Alguém segurar minha mão E logo se fez plena luz E uma voz murmurou Vinde a mim, sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Por que não há paz sobre a terra, Senhor? E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu Que eu sou filho de Deus E um dia eu fui levantado na cruz E de braços abertos clamei Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Por que não há paz sobre a terra, Senhor? E o ódio e o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu Que eu sou filho de Deus E um dia eu fui levantado na cruz E de braços abertos clamei Sou Jesus Vinde a mim Sou Jesus Vinde a mim, sou Jesus Vinde a mim, sou Jesus Vinde a mim Ouença E o ódio e o ódio e a minha